E aí, seguinte, acabamos de marcar uma reunião com os herdeiros da Família Real. Vamos lá mostrar o Armada lá pra eles, mostrar que a gente é uma banda que fala da história do Brasil. E vamos mostrar também um som novo que a gente tá... que a gente compôs. Os Maurício trouxe a ideia aí e a gente vai pedir conselho pra eles lá, ver se eles ajudam a gente e dão um apoio aí pro som. É isso aí. E pra provar que o nosso trampo é sério, nós vamos aproveitar e vamos pleitear, se houver um retorno da monarquia no Brasil, o nosso cargo de bobos da corte. Começar a gravar a bateria aí. O Johnny já montou. O Rafa tá fazendo o corre ali. Aí, ó. O Paulo tá... O Paulo tá moscando ali no sofá. Tá no Tinder. Tá no Tinder aqui, pra que eram os gatinhos. Alguns pratinhos, algumas coisinhas. É, eu tava falando, eu acho que o legal é a gente gravar umas versões, né? Uhum. É... E aí a gente até escolhe o que que vai. Tipo, tem umas que eu faço umas... E outras que... Que não. Aí a gente vê... Tá, beleza. Tá. É, a gente faz duas até porque a gente não tá com o tempo tão. Água. Acabei de gravar as baterias aí no som da armada. E foi massa, hein? E espero que vocês gostem. E o Paulão tá aqui olhando a gente... Se ele quer pegar mais uma breja lá embaixo... Já peguei. E o Paulão tá aqui olhando a gente... E o Paulão tá aqui olhando a gente... E o Paulão tá aqui olhando a gente... É nóis, logo mais, música nova, galera Show Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah 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 um livro, fontes também, e no dia 2, hoje, no dia 2 de dezembro, comemora o nascimento de Dom Pedro II, e no dia 5 completará mais um ano de sua morte. Esperamos que vocês gostem desse som aí. Legenda Adriana Zanotto